Olá meus queridos seguidores, mais uma dica muito importante aqui pra vocês aqui ó, pra vocês que tá com falha na sua aceleração, motor acelerando, rotação caindo, se vai acelerar a rotação desce, isso aí é saindo em falsa de ar, então pode ser qualquer tipo de mangueira aí que esteja ocasionando, nesse caso aqui ó, a minha o problema foi aqui, fui tá limpando umas partes que antes chama, essas partes que suja muito com óleo e acabou furando e eu tô sentindo que tá saindo ar, já passei a mão, eu senti que tava saindo ar, o que que eu vou fazer? Tem uma fita aqui ó, isso aqui ó, 3M, isso aqui é ótima, fita 3M, vou até abrir aqui pra vocês verem ó, deixa eu tirar aqui ó, isso aqui é de alta resistência, então você pode tá colocando aqui ó, pra vedar essa mangueira até você comprar outra, e vedar essa parte, se esse for o seu problema, você vai tá resolvendo. o meu, acabei mexendo aqui, acabou furando, mangueira não é pra sempre, então eu vou tá fazendo essa gambiarra até trocar aí ó, que dura bastante tempo, essa fita aqui é super resistente, porém, pode tá vazando por vários lugares, tem várias mangueiras, várias saídas de ar, que pode tá gerando essa saída em falsa, e deixando o seu carro fraco, acelerado, puxando o ar em falsa aí, então vamos lá, vou tá tirando esses dois aqui ó, tô com a turquesa, e alicate, é só apertar aqui e puxar pra cima, tô com uma mão, então fica difícil, vou tá tirando aqui, arrumei um jeito aqui, vou gravar pra vocês ó, deixa eu só encaixar aqui uma mão, é preta ó, encosta ela pro lado ó, pode ver que tá bem amacetadinha, eu vou fazer essa correção aí, primeira parte tira aqui, e a segunda aqui ó, você vai fazer o mesmo truque que eu fiz aqui, deixa eu tirar a mangueira, que as vezes é um pouquinho dura, qualquer coisa vocês vem com alicate, tira, ó, já tirei, vou aproveitar pra fazer uma limpeza, aparentemente tá limpinho, fiz uma limpeza recentemente, mas, tá um pouquinho de óleo, mas eu vou fazer essa limpeza, agora eu vou tirar essa parte aqui, e vedar aqui ó, essas duas partes aqui ó, pronto galera, se tiver com muita dificuldade, você aperta aqui e puxa junto com a mangueira, porque as vezes a mangueira tá bem travada aqui, então você vai ter que ir roscando, roscando pra um lado e pro outro, até ela sair, pode tirar com o pinho, depois você aperta aqui, tira ele pra fora, depois você encaixa ele por dentro aqui, trava o primeiro aqui, depois trava o segundo, vou fazer a limpeza e o isolamento dele agora. Pronto galera, fiz a vedação, já corrigi as ondulações aqui ó, ainda sobrou um pouquinho, que a fita acabou, corrigi aqui ó, isso aqui é temporário, pra na hora que eu apertar com a brisilha aqui ó, não ficar nessas ondulações aqui ó, porque aqui ó, não consegue prensar, e o ar entra aqui ó, e ficar como entrada saída em fossa de ar, em vez de tá só puxando o ar daqui ó, vai tá puxando o ar daqui também, puxando o ar daqui também ó, então muito cuidado com essa mangueira aí, pode ser o problema do seu carro, o meu vou tá resolvendo agora, vou encaixar essa parte primeira, e a segunda aqui ó, pum pum, certinho. Segredo aqui também galera, é fixar bem, acabei tirando aqui a travinha, agora vou colocar aqui ó, novamente, e travar ela, segredo aí até o final, não esqueça, e aqui também, até o final, pra não ter nenhuma passagem de ar em falsa aí. Já coloquei a trava, já coloquei a outra parte, galera, você não tem a noção de como entrou apertado isso aqui ó, tive que usar um pouquinho de vaselina nas pontinhas, bem pouquinho, pra conseguir colocar aí ó, porque apertou bem, então se tava soltando algum tipo de ar, vai parar agora, tanto nessa parte, tanto aqui, agora eu só vou prender com a trafinha, e pronto, vídeo finalizado aí, manutenção rápida pra você fazer em casa, e corrigir um dos possíveis problemas com fuga de ar em falso. Então, olha aí, mangueira por mangueira aí, o meu problema em si tava aqui, então, vai olhando no seu, e você pode tá usando uma fita dessa que eu mostrei pra você, 3M, até sumiu ela daqui agora, mas é aquela fita 3M que eu usei aqui, e aqui, e vai tá corrigindo, você pode usar em qualquer tipo de mangueira, eu já usei aqui ó, até pra vir dar água, que é água super quente ó, nunca mais vazou, depois que eu coloquei essa fita aqui ó, nunca mais vazou, nem precisei trocar essa mangueira, faz tempo ó, que eu tô com essa mangueira, não precisei trocar, agora, vedando essas duas partes da mangueira. Espero ter gostado do vídeo galera, manutenção caseira aí, pra você tá economizando, dicas como essa você encontra aqui no canal, então deixa o like, se inscreva e até a próxima. Tchau, tchau.